Em março, o custo da cesta básica caiu em 12 das 17 capitais brasileiras que são analisadas na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo DIEESE. As maiores reduções foram observadas em Salvador, com menos 3,74%. A capital baiana foi seguida por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, que registrou menos 2,11%. Já a maior alta foi vista em Aracaju, capital de Sergipe, com 5,13%. Ela foi seguida por Natal, Curitiba, Belém e Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com 0,26%. No mês passado, a capital que teve a cesta básica mais cara do país foi Florianópolis. Na capital catarinense, o custo médio dos produtos que compõem a cesta básica foi estimado em R$ 632,75. A capital com a cesta mais barata, em março, foi Salvador, com custo médio estimado em R$ 461,28. Com base no preço da cesta básica de Florianópolis, a mais cara observada pela pesquisa, o Diese estimou que o salário mínimo necessário para um trabalhador seria de R$ 5.315,74, o que corresponde a 4,83 vezes o valor vigente, que é de R$ 1.100,00.